Olá, amigas! Oi, Maru! Vejam quem está aqui! É a vaca Maru e... Ai, Maru! Está passando mal? Nos ajudam a cuidar dela? Sim! Maru, você quer comer doces? Hum... O que acha de uma fruta? Ei! Vocês sabem qual dessas é uma fruta? Aquela é a fruta! Perfeito! Olha, Maru! Quer tomar um café? Hum... Quer tomar um chá? Amigos, podem me dizer qual desses? É o chá! Esse é o chá! Muito bem! Ah, Maru! Quer brincar de corrida? Ah... Quer pintar? Deixa eu ver... Podem me dizer quais são os lápis de cor? Esses são os lápis de cor! Demais! Muito obrigado, amigos! A Maru já está melhor! Sim! Até a próxima! Tchau!